Música Governo, o subvenidor Iken Sira e a área ativa, rato fila bafate, negócio anterior. Administrador, município Likisara, rato declaração ne, relaciona a atividade e inspeção Nebehala Rússia, equipa conjunta, secretário de Estado, município de Lili, presidente de autoridade município de Lili, na equipa gestão município de Lili e a área ativa. Pedro Paulo Gomes Ateten, vendedor Iken Sira e a área ativa, precisa cooperar o governo, ou de la bela Jari Baraka e a Rai Estado, cada lá protocolo. Arredor, protocolo, Dalan, nebe, ligação, internação, né, imagem da Dianca. Se velho Iken Sira, vendedor Iken Sira e a área ativa, E Rabi Bangné, secretário de Estado, assunto toponimia na organização urbana Hakuir, governo se prepara a Fátima, vendedor Iken Sira, onde ele não é, la bela ocupa d'álam público. E aí, na linha de coordenação, município de Lili para ativar Fátima e a área ativa, na área ativa, vendedor Iken Sira e a área ativa. O mesmo tempo, nós estamos no teste da fase e a área ativa, e nós estamos no teste da fase. Para nos apaginados, o tempo, a um está na área ativa, e aàn comigo, para nos apaginados. Agora, o temos lá, o nome é o nome, montajão. Agora, vamos lá no camera, o nome é o nome, porque nós vamos suhabitar. Quando estamos no nosso sistema, Mas provavelmente nãoínos estão fazendo o trabalho. Para as autoridades contra o ministro, ainda não é tão estranho sim, e não é tão estranho. Agora éente de não ser cunha. Disitação. Entendi o decreto-lei, nº.2º recinto-lei, barra oração do artigo 1º, não seria, com a paz de noite no Ordem Público, nº8ºodedo A流. paraιos. em público, mas que o Estatuto Provisório. Leopoldira de Carvalho, Marito da Costa, GMN.